Eu sou Júlio Cavani e faço a curadoria do Animage, que é um festival internacional de cinema de animação realizado no Recife, em Pernambuco, todos os anos. Esse ano, pela primeira vez, o festival será online. A programação principal do festival é de curtas. Em cinema de animação, a produção de curtas sempre chama mais atenção do que a produção de longas, porque as longas demoram muito para serem produzidos e não existe uma quantidade muito grande de longas a cada ano para a gente selecionar. A gente se separou em várias mostras de curtas, cada mostra tem um clima, tem um sentimento. Por exemplo, tem uma mostra de curtas chamada Nas Profundezas. São filmes que são profundos, tanto no sentido de a profundidade da alma, a profundidade do subconsciente, como também a profundidade do mar. Filmes que se passam no fundo do mar. Outra mostra é Estranhamentos, que são aqueles filmes que são meio sinistros, que proporcionam uma viagem para lugares meio desconhecidos, meio misteriosos. O Animais desse ano está apresentando 60 curtas de 20 países. A gente tem filmes como Coda, de Alan Hawley, que é um filme irlandês que ganhou muitos prêmios também, que é um filme que trata um pouco da questão da vida após a morte. Tem um filme chamado Trump Dreams, baseado em sonhos de pessoas que sonharam ou tiveram pesadelos com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tem um Lugar em Parte Nenhuma, que é uma produção portuguesa de Bárbara de Oliveira e João Rodrigues, que trata um pouco da questão da diáspora, da imigração, dos refugiados e de pessoas que foram obrigadas a deixar a África para ir morar em outros países, países, no caso específico, como a personagem principal sai de Angola. Eu queria convidar o público do canal Curta para acompanhar o Festival Animage, que é um festival internacional de cinema de animação, que vai acontecer de 19 a 27 de março, gratuitamente, na internet, no site oficial do Animage, com curtas e longas metragens e outras atividades para crianças e para adultos. Música 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 Música